O Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, GECOC, prendeu hoje um ex-prefeito do interior. Mais dois ex-gestores estão na mira do Ministério Público. O MP está de olho em gestores públicos envolvidos em desvio de verbas públicas. Aqui no estúdio vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. Além dessa operação, vamos falar também de outras ações do Ministério Público. Este é um dos nossos destaques e veja também. Depois de tanta confusão, o vice-prefeito de Maribondo, Sérgio Marques, é empossado como gestor do município. Prédios públicos no centro de Maceió são alvos de furtos e depredações. E o CRB empata com o Juventude sob um frio de um grau. Veja aqui os gols. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. O Jornal do Dia começa mostrando dois exemplos de que o nosso suado dinheirinho está sendo jogado literalmente no lixo. Prédios que foram construídos e reformados com recursos públicos estão apodrecendo no centro de Maceió. Um deles, inclusive, é centenário e passou por uma grande reforma. Um triste descaso com o Erário e com a nossa história. Ele fica no coração do centro da cidade, em frente à Praça dos Palmares. Alto, todo pichado, cheio de lixo. O prédio foi desativado e mesmo com muros serve de esconderijo para usuários de drogas. Ponto de droga, prostituição, viciado, muitas coisas aí, né? As rachaduras e desgastes na estrutura são visíveis. As pessoas que trabalham por perto temem um desabamento. O mau cheiro está impregnado na região. Este taxista reclama da situação. O pessoal faz sujeiras aí, tudinho e tal, pronto. Quando, principalmente agora, nesse período da chuva, aí bate a água aí, tudinho e tal, fica um ambiente insalubre aqui, porque fica aquele mau cheiro e tal, aquela coisa. Fica jorrando água de lá de cima, aqueles respinhos, quer dizer, são águas sujas, tudinho e tal. E fica, realmente, a situação aqui é complicada. Outro quesito preocupante é a segurança. Segurança fica, está meio precário mesmo. Já uns três assassinatos houve aí, já. Este outro, que fica na rua Melo Moraes, era a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi desativado há cerca de dois meses e também está abandonado. O prédio histórico tem 110 anos. A estrutura é antiga, mas é possível perceber que a construção é imponente. Aos poucos, a depredação está acabando com o local. E a situação só não está pior por causa da qualidade dos materiais usados naquela época. Na parte de dentro, a placa mostra uma inauguração de 2001. Quase 16 anos depois, o investimento usado na restauração virou pó. Os fios foram roubados, pias quebradas, infiltrações pelo teto. Os guardas municipais estão lá, mas a desordem chegou primeiro. Cenas do descaso. Infelizmente, ninguém cuida, não é? Mas sabe por que não cuida? Porque é o seu dinheiro e o meu que está em jogo. Se fosse o dinheiro do bolso dele, ele cuidava, não é? Mas é dinheiro do povo, é um imposto, é o seu imposto que nós pagamos, que não tem valor. Verdade. A Prefeitura de Maceió afirmou que estuda a possibilidade de revitalizar o prédio onde funcionou a Secretaria de Assistência Social para abrigar outro órgão municipal. Enquanto isso, guardas municipais fazem a segurança no local. Uma operação do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, GECO, que prendeu hoje o ex-prefeito de Giraldo Ponciano, Fábio Rangel. Os ex-gestores de Mata Grande, José Jacó Gomes e de Passo de Camaragibe, Márcia Coutinho Nogueira, também são alvos do Ministério Público, mas ainda não foram encontrados. Eles são acusados de participar de um esquema de compra de medicamentos por meio de notas fiscais fraudulentas. A operação, que contou com o apoio das Polícias Militares Civil, cumpriu mandado de prisão contra o ex-prefeito de Giraldo Ponciano, Fábio Rangel Nunes. Ele foi detido na casa dele, em Arapiraca. O GECO, que continuou as buscas pelos ex-gestores de Mata Grande, José Jacó Gomes, e de Passo do Camaragibe, Márcia Coutinho Nogueira. Eles não foram localizados nas residências deles em Maceió, que também foram alvos de busca e apreensão. De acordo com a MPE, os ex-prefeitos são acusados de participar de um esquema de compra de medicamentos por meio de notas fiscais fraudulentas. Ainda com o Ministério Público, o prejuízo aos cofres públicos pode ter sido de 3 milhões de reais. A operação prendeu ainda uma ex-secretária de Saúde de Giraldo Ponciano e um representante de uma distribuidora de remédios, empresa a qual o proprietário aceitou colaborar com as investigações. Essa ação é uma continuação de uma outra operação chamada de CEPSE, desencadeada em junho do ano passado. O MP também pediu a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos no valor de 3 milhões de reais. Mais informações daqui a pouco receberemos aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. Você deve ter percebido que o preço dos combustíveis pouco varia entre um porto e outro aqui em Maceió. E mais, o valor aqui na capital sempre está entre os mais altos do país, pois agora o PROCON quer saber como é que os donos de postos chegam a esses valores. Entre um posto e outro, a diferença de preços muitas vezes é gritante. O PROCON está fiscalizando e querendo saber como os donos desses estabelecimentos chegam a esses valores. Aí chamou os empresários, sindicato e outros órgãos de defesa do consumidor para entender essa matemática. Viemos aqui nessa reunião sentar com a classe até para sermos justos. Não adianta a gente fazer toda essa força-tarefa sem sentar com o sindicato dos postos de combustíveis, com os proprietários, para entender esse aumento. As visitas ainda não têm a finalidade de multa ou qualquer tipo de punição. Mas de posse desses números, o PROCON quer investigar a existência de um suposto cartel. O sindicato não tem essas atribuições, nada relacionado a preço. As funções do sindicato são outras, entendeu? Ele pode estar sempre envolvido, ajudando nos aspectos de fiscalização, negociação de convenção coletiva de classe, entre outros aspectos, mas nunca relacionado a preço. E essa alta na gasolina também foi motivo de troca de farpas na política. A oposição ao governo responsabilizou a atual situação da gasolina alagoana ao pacote do Santoro, que elevou a alíquota do combustível em 3%. Com certeza foi um dos fatores para que o preço da gasolina seja mais caro em Alagoas. Um dos fatores. E, na verdade, o que o governo pode contribuir para a redução dos valores é exatamente nos impostos. E esse mesmo governo aumentou os impostos ao invés de reduzi-los. Segundo o PROCON, as fiscalizações serão permanentes. Bom para o consumidor, já que toda semana o órgão vai divulgar uma lista dos postos com os preços mais em conta. Vai ser melhor para a gente e ativa uma posição nossa com relação aos preços. Você hoje tem que pesquisar. Na verdade, o maior preço é quem vai perder, são eles. Isso mesmo. A gente fala agora sobre o bárbaro assassinato da travesti Carla no final de junho no Climabom. Ontem, a polícia divulgou que o crime cometido por menores foi motivado por briga de facções, mas a Comissão Municipal LGBT contesta a afirmação. Veja com o repórter Batista Filho, do plantão Alagoas. Esse crime que vitimou a travesti Carla aconteceu no dia 28 de junho, não é? Dia 28 de junho. A polícia, aliás, a Secretaria de Segurança Pública, apresentou, anunciou que quatro foram os assassinos, quatro menores foram os assassinos da travesti. O que a Comissão Municipal dos Direitos da Cidadania LGBT não aceita ou não está querendo aceitar é exatamente o resultado das investigações, que levam, que anunciam que esse crime, ele foi um crime de, foi um crime de facções, de briga de facções pelo tráfico de droga. A Comissão, representada pelo seu presidente nesse momento, não aceita essa versão, por que, Jadson? Porque nós respeitamos a investigação e o apoio dado pela Secretaria no delegado do caso, mas a gente coloca que tem alguns achismos, né? A Carla não está aqui mais para se defender. Ela foi assassinada covardemente, com 15 estocadas, um crime que transmite ódio. Quem estuda a diversidade, quem estuda a violência de gênero no estado de Alagoas, em todo o país, sabe que tem um viés, tem um cenário diferente. Os menores disseram, ah, eu chamei para um programa sexual e ali, na gíria popular, armada cocó. Como é que se pega uma pessoa indefesa, embriagada e pelo fato de que se foi briga de facções, mas tem uma transfobia, sim, um crime de transfobia, porque ele tem marcas de violência. Carla tinha severas mutilações no corpo, cortes que abriam seu abdômen. Então, são evidências que nós que estudamos a diversidade e a violência de gênero e que convivemos na própria pele, nesse estado, que muitas vezes tem um machismo, um machismo de que foi envolvido com tráfico, foi envolvido com facções. E aí, tantos usuários têm nessa cidade. Se Carla fosse uma usuária de droga, ela seria tão humana como qualquer pessoa que estivesse na presidência de uma república, na nossa próxima reunião ordinária. A gente vai sentar para ver o que a gente pode fazer como conselho, como gestor, como cobrador de todas essas esferas sociais que a gente representa. A seguir, vice-prefeito de Maribondo é impostado como prefeito da cidade e o CRB empata com juventude lá no Rio Grande do Sul a uma temperatura de quase zero grau. Eu volto já.